Sou o Douglas e hoje vamos ver como você faz para ativar a calculadora antiga dos Windows antigos aqui no Windows 11, tá? No caso aqui, este é o padrão novo da calculadora e às vezes você quer voltar a calculadora antiga. Como você faz? Eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo um link para você baixar este arquivo que é super pequenininho, tá? E ele vai, no caso, fazer uma alteração aqui no sistema, mas pode ficar tranquilo que é uma alteração somente na calculadora, tá? Então aqui eu vou executar ele como administrador, vou clicar aqui em sim, vou clicar aqui em instalar e terminar. Pronto, quando você abre aqui a calculadora, tem a nova aqui e tem a antiga também, a calculadora. E você pode utilizar qualquer uma das duas, ele não deixa, no caso, de funcionar aqui a nova, tá? Ele simplesmente aqui ativa a antiga no seu sistema, tá? Então aqui é a calculadora antiga dos antigos Windows e aqui é a nova, tá? Então é desta forma que você instala e ativa, no caso, a calculadora antiga dos Windows anteriores no novo Windows 11. Então aqui é a calculadora antiga dos antigos Windows e aí. E aí 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 E aí